Voltei Já fiz tantas canções te implorando Mas nunca consegui te comover Não sei se está feliz junto com outro Me ouvindo finge não me compreender Eu venho te implorar mais uma vez amor Porque não é possível suportar, meu bem A grande saudade que comigo está Aos poucos conseguiu me dominar também Na vida tudo fiz para não te perder Não sei qual a razão que te levou embora E tudo que comprei para nós dois, meu bem Talvez com outro pode estar usando agora Porém se fracassar Ou se surgir algum problema em sua vida E se notar que está sendo enjudeada Junto comigo ficará bem protegida Eu venho te implorar mais uma vez amor Porque não é possível suportar, meu bem A grande saudade que comigo está Aos poucos conseguiu me dominar também Na vida tudo fiz para não te perder Não sei qual a razão que te levou embora E tudo que comprei para nós dois, meu bem E tudo que comprei para nós dois, meu bem Talvez com outro pode estar usando agora Porém se fracassar Ou se surgir algum problema em sua vida E se notar que está sendo enjudeada Junto comigo ficará bem protegida E tudo que criou para nós dois, meu bem